O Núcleo do Desporto E fazemos rotação do pescoço de vagar, para um lado e para o outro. Fazendo isto 10 vezes para cada lado, em que apenas fazemos rotação da cervical, mantendo os ombros quietos. A respiração fica ao vosso critério, como se sentirem mais confortáveis, mas façam sempre uma pequena forçazinha para ir um bocadinho mais longe conseguirem. Acabando as repetições, vamos fazer agora cima e baixo. Olhamos para o teto, olhamos para o chão. Mais uma vez, apenas a cabeça se mexe e o resto do tronco fica quieto. Aproximando o queixo ao peito, afastando o queixo máximo do peito. A respiração também fica ao vosso critério. Paramos um bocadinho no lugar articular, fazer um bocadinho agora de alongamentos estáticos. Mais uma vez, a linha dos ombros mantém-se quieta e puxamos a cabeça para o lado, alongando aqui o nosso trapézio, onde acumulamos muita tensão muscular ou nervosa. Contamos até 30 segundos, sensivelmente. E depois chegamos para o outro lado. Poderei não fazer 30 segundos exatamente, mas tem que sentir, alongar o vosso trapézio. Muito bem. Voltemos outra vez a exercícios mais móveis. Encostamos à parede. Apoiamos os braços na parede, com os cotobelos ao nível dos ombros. E daqui vamos, expirando, subindo os braços. Inspirando e volta. E outra vez. Fazendo 10 vezes. Inspirando e expirando e expirando e expirando e tentando manter sempre os braços junto à parede, o máximo que conseguirem, esticando bem o osso corpo para o teto. Certeza que há a ver pessoas que conseguem fazer melhor exercício que eu. Mas estou a exemplificar como podem fazer. Mantenham sempre a respiração. Última. Muito bem. Saímos da parede um bocadinho. E alongamos o ombro e a zona escapular. Contamos até 30, mais uma vez. E vão expirando. Inspirando pelo nariz e expirando pela boca. Acabando os 30 segundos sensivelmente, abrimos bem o peito. Inspirando, expirando e troca para o outro lado. Enfim, contamos aqui mais um bocadinho. Muito bem. Voltamos para a parede. Encoste-se à parede, com os pés ligeiramente afastados da parede. É conseguir fazer muito bem para este exercício e pode encostar os pés mesmo à parede. Mas para já, mantenham-se. Deixem-me ter os pés afastados da parede. E vamos começar. O corpo todo encostado à parede e articulamos a nossa luna vertebral até ao chão. Começando na cervical, dorsal e lombar. Ok? Articular. Articular. E lá vais. Olhar para os joelhos. E fazer o oposto. Lombar. Tentar sentir as vértebras todas a tocar na parede. Dorsal. E por fim, a cervical. Outra vez. Fazemos isto cinco vezes. Está bem? Está bem? A respiração é sempre controlada. Normalmente, quando existe movimento, expiramos. Inspira. Inspira. Inspira e articulamos. Já cá embaixo, uma pequena pausa. Inspira. Inspira e torna-se articular. Empurrando sempre, com a força abdominal, as costas para a parede. Só mais uma vez. Inspira. Inspira. Inspira, uma vez. E relaxa um bocadinho. Descermos a parede. Relaxa um bocadinho. Respira um bocadinho. Se verem água, bebam água. É muito importante beber água durante o dia. Está bem? Aproveitem esta pausa também, por continuar a beber água. Próximo exercício. Continuar encostar da parede. Estar apoiado sobre um joelho. Encostar uma mão numa parede. E a anca. E com a outra mão, fazemos a rotação do tronco. Ok? Vamos inspirar. Abrir. Expira. E vem à frente. E outra vez. Inspira. Inspira. Abrir. Expira. E bem à frente. Sentirem mais confortáveis. Podem pôr a mão, outra mão na parede. Ok? Sempre sentirem bem apoiados. Fazemos este exercício também dez vezes. Ok? Abrir bem. O máximo que conseguirem. Com o olhar apontado para a mão que vai atrás. Expira e volto ao início. Movimentos controlados. Não preciso de fazer isto com pressa. Inspira. Expira. Quatro. Quatro. Assim. Já a última vez. E veis. Mantendo nesta posição, vamos agora outro exercício. Também dez vezes. Vamos inspirar. Passando a mão pela parede. E expira. Um. E outra vez. Mais uma vez. O olhar mantém-se sempre apontado para a mão. Que está a trabalhar. Tentando manter o resto do corpo. Quieto. Tentando. Tenta. 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 10 vezes. Muito bem, e agora fazemos o outro lado, treinando a lateralidade, interjunto ao tronco, ou à parede, desculpem, e vamos aqui, inspira, abrir, expira e volta, outra vez, inspira, abrir, expira e volta. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Abrir, pode ser para abrir o máximo possível conseguir. E agora vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, outra mão. Continuar a fazer a mesma coisa, inspira, atrás, expira, bem à frente, até com a mão à linha do ombro. Inspira, expira. Vamos ao ultimo. Muito bem, subimos, para não relaxar, o importante é fazer exercícios, está bem? Normalmente o conselho é fazer as repetições que é de exercício, eventualmente se demorar muito tempo podem fazer só 5 ou 6 vezes, está bem? O importante é mexer-nos, e agora para acabar a aula, vamos só inspirar, crescer bem para o teto, expira e relaxa bem mais, relaxa mesmo, segura os braços, alivia a tensão, inspira outra vez bem, crescer para o teto, inspira e relaxa. Desenamos ligeirinho e pronto, desejo-vos bom trabalho e continuem a treinar. Apareçam cá sempre, precisarem de alguma dúvida, está bem? Obrigado. 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 Obrigado.